Tentar até que eu tentei Mas ainda não tem curso para esqueceres É saudade e você tinha razão No final sobrou e eu gostei a solidão Mas eu tô disposto a tudo Atravesso até o mundo Garrado na turbina de um avião Pra tirar você da cabeça Porque já desisti do coração Me ajuda aí, volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebê Me ajuda aí, volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebê Me ajuda aí, volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebê Me ajuda aí, volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebê Me ajuda aí, volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebê vai virar um bebê Tentar até que eu tentei Mas ainda não tem curso para esqueceres É saudade e você tinha razão No final sobrou e eu gostei a solidão Mas eu tô disposto a tudo Atravesso até o mundo Garrado na turbina de um avião Pra tirar você da cabeça Porque já desisti do coração Me ajuda aí, volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebê Me ajuda aí, volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebê Me ajuda aí, volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebê